Oi, meus amores! Estou aqui de volta, mas desta vez para dar uma notícia super triste. Acabou de falecer o querido artista plástico Daniel Azulay. Ele que marcou toda uma geração com a turma do Lambi-Lambi na década de 70, 80. Com certeza os nossos avós, tios, vão lembrar desse querido artista plástico e desenhista. Então, a família publicou nas redes sociais, fez uma despedida para ele. Ele sofria de leucemia e contraiu o coronavírus. Infelizmente, ele nos deixou, acaba de nos deixar e a família noticiou. Então, mais um querido artista que está nos deixando e marcou toda uma geração, nossos sentimentos, a toda a família.